Oi gente, eu vou mostrar pra vocês uma comprinha de meio de semana, uma comprinha estratégica que eu precisei fazer, tá? Porque foram algumas coisas que eu não tinha feito no fim de semana e acabou faltando e eu precisei comprar. E eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei açúcar, né? Porque a gente gastou com muito suco aqui e acabou faltando no meio da semana, tá? E geralmente açúcar dura bastante, mas aí eu peguei um quilo de açúcar. Peguei também um minueto desse daqui de limão, tá? Peguei um chocolate, esse aqui de trufas. Procurei aquele salgadinho baconzito que eu comprava sempre e que eu mostrava pra vocês e não tinha, gente. Ai, eu tô sentindo saudade dele. Peguei um insinho jojo, ó, esse aqui no sabor de carne, tá? Aí peguei, ó, maionese da Helmas, peguei um sachê, que eu tô achando mais prático do que comprar no vidrinho agora. Então, peguei uma maionese e peguei também um ketchup, ó, peguei esse daqui, vai ter um baú, tá? Aí, gente, peguei um requeijão, esse aqui com queijo light, tá? Da Batavo. Peguei queijo mussarela, ó, peguei mussarela, tá? E, deixa eu ver o que falta mais pra vocês. Sim. Peguei salsicha desse tipo, Viena. Essas salsichas aqui, eu gosto muito. Eu queria comprar duas, mas só tinha uma dessa daqui e as outras que tinha eram ao molho. Eu não gosto de salsicha com molho, eu detesto. Não gosto daquele sabor do molho que eles fazem, tá? Peguei creme de leite, é, da camponesa. Peguei uma caixinha só, porque eu já tenho aqui. E peguei também um leite condensado. Eu também já abri um, essa semana eu abri um, e aí eu comprei outro só pra deixar guardado mesmo. E aí peguei também, é, batata, batata palha, né? Da Rio de Ouro. Peguei um pacotinho, tá? E eu tô tentando evitar, gente. Eu tava comendo muita coisa assim, batata palha, azeitona. E eu diminui bastante nas minhas compras e estou me policiando, né? Porque você acaba engordando bastante, comendo essas besteiras. Então eu tô dando um tempo com isso. Aí, é, de comidas eu acho que só foi isso. E aí eu vi a parte de limpeza. Eu peguei um sabão em pó da Bentivy, na fragancia lavanda, de 500 gramas. Peguei um desse e peguei uma água sanitária de dois litros, tá? Que eu gasto bastante, porque eu tenho muita roupa branca pra lavar, tá? Eu lavo bastante, porque tem as roupas que eu uso no estágio, né? As camisas são brancas. Então eu sempre tô usando água sanitária também. É, aí, lá, eu peguei, gente, ó, esse tapetinho aqui. Ah, ele tá desfiando, né? Chega. Ó, esse tapete. Ele é um tapete bem, é, um material muito bom, assim, grossinho, ó. E eu comprei pra pôr na, é, no pé da minha cama, tá? Pra você quando acordar, você pisar. Ele foi bem baratinho, custou cinco reais. Então eu peguei esse aí. Outra coisa que eu peguei foi um pacote de palitos de churrasco, né? Espetos do bambu para churrasco. Peguei esse aqui do grande, né? Que ele é mais grosso. Porque tem o que é mais fininho, mas eu optei por comprar esse aqui, que é mais resistente. Por quê? Pra tá fazendo algumas coisas de... que eu tô precisando de personalizados, tá? Não era nem pra eu estar mostrando nesse vídeo aqui, mas eu já comprei. Do mesmo jeito, esse aqui. A fita, é, ó, tem até o preço, 5,85. Essa fita aqui, ó, da 3M, tá? E eu tava precisando também de uma dessas aqui. E aí eu peguei uma lá no supermercado. Ah, pessoal, e além disso também eu comprei água mineral, tá? Comprei um garrafão de 20 litros e custou sete reais. E aí, claro, não tá aqui porque eu espero o pessoal vir fazer a entrega aqui em casa. Mas aí teve também a água mineral. Porque eu nunca mostro, né? Água mineral nas comprinhas. Porque sempre vem separada. Mas a gente usa, sim, água mineral aqui, tá? Então, essas foram as comprinhas de emergência do meio da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! Tchau!